Depois de uma aclamada temporada no Rio de Janeiro, a peça Hora Amarela, do americano Adam Rapp, estreou em São Paulo. Com direção de Monique Gardenberg e cenário de Daniela Thomas, Hora Amarela conta a história de uma mulher que há quase três meses vive em um porão e tenta sobreviver à guerra que acontece na superfície de uma cidade grande. Quem está aqui para conversar sobre a peça são as atrizes Deborah Evelyn e Isabel Wilker, que também traduziu o texto. Boa noite, meninas. Obrigada por terem vindo aqui na Metrópolis. Bel, eu quero saber primeiro essa história de você traduzir esse texto. Como é que foi? Era a responsabilidade. Foi muito. Foi um susto, porque é o primeiro texto teatral que eu traduzo. Eu tenho traduzido algumas coisas. Já tinha traduzido? Aqui e ali. É, assim, mas sempre uns textos mais curtinhos, textos assim... Meu pai, uma vez, fez um projeto com o livro de cinema, eu traduzi uma... Meu pai, o Zé Wilker, para quem não sabe, porque ele não percebeu a semelhança física e do nome. Uma edição quase inteira de uma variety especial que tinha, com textos sobre uns filmes que ele queria falar. Então, eu já tinha meio trabalhado com isso, assim, timidamente. Aí, essa também foi uma grande estreia, né? Começar traduzindo um texto teatral. Para mim, foi super importante. Porque tem uma coisa que não é só você saber o que aquilo quer dizer. Você tem que sempre ter uma coisa, uma obra de arte, seja um livro, uma poesia. Então, eu acho, sim... Acho também difícil. É também uma arte a parte. Porque não pode traduzir ao pé da letra, né? Exato. Tem que ser como que naquela língua, aquilo que naquela outra língua o autor quis dizer é falado. Muitas vezes não é exatamente como é, né? Exatamente. Então, você tem que saber qual é a cultura, na verdade, da outra língua, eu acho. Para cada sentido, né? São essas... E, pelo que eu entendi, a peça do original tem algumas adaptações também, né? Não é só uma tradução, porque no original a peça se... A cidade grande da qual se fala é Nova York. É isso mesmo? E aqui no Brasil... O texto original do Adam Rapp era Manhattan e tinha indicações muito específicas, assim, de bairro, era uma coisa totalmente localizada. Aí, a gente aqui fez a opção de eliminar essas indicações de lugar para ser... Para tornar a coisa mais universal mesmo, assim. É, a gente não trouxe para o Brasil, né? A gente não trouxe para o Brasil. Porque como é uma peça que fala muito do ser humano atual, o ser humano, ele vive em qualquer lugar, né? América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, Oceania. Então, e a peça fala disso. Então, é mais interessante quando você não localiza nem no tempo, nem no espaço, porque ela chega mais, ela fica mais próxima. Mas ela é atemporal também? Porque ela fala de coisas bem atuais, né? Então, ela é atemporal no sentido, assim, ela não está no passado, ela também não está no presente. Para mim, ela é totalmente atual. Você abre um jornal e você lê lá o que a gente está falando no palco. É uma coisa impressionante, assim. Mas ela é atemporal no sentido de que ela fala de coisas que são... Ela fala de esperança, fala de... Pode acontecer hoje. É, eu acho que... Ai, não, desculpa, você falou outra coisa. O sentido de que ela pode ser atemporal porque ela também fala, né, de coisas que são inerentes ao ser humano, assim, a vontade de sobreviver, permanecer, sobrevivência, esperança, amor. Vamos ver um trechinho? Vamos. Solta aí, por favor. Você tem um número de registro? Falsa, não estou... O que você fez para conseguir isso? Eu também tenho os meus esquemas. Você teve que matar para conseguir isso aqui. Como é que é seu nome aí? Qual é o problema? O que a gente viu aí? Eu só entendi que vocês não se conheciam e que você chegou no porão onde a Débora mora, a personagem da Ellen, né? Nossa, isso, né? Diz aí, Débora. Então, a Ellen está lá há um tempo esperando o marido há 52 dias e os personagens não aparecendo. O personagem da Bel, que é a Modi, chega com uma coisa que ela precisa, que ela quer, que a Ellen quer. Mas qualquer pessoa que chegue, para ela, a princípio, é alguém que é inimigo, porque ela não sabe, né? Está no meio de uma guerra, está no meio... Então, o contexto existe... É, o contexto, então, é... Dá um pouquinho o contexto. É uma guerra. É uma guerra. Ela está num porão. Aí, a hora... Explica o título, porque o título... A hora amarela é a hora do amistício, digamos assim, a hora que para um pouco a guerra e que cada um, teoricamente, né? Nessa guerra. E que cada um pode fazer o que quiser. Pode sair das suas casas, pode... Teoricamente, é isso. Como se fosse aquele código de guerra, assim, para cada um recolher os seus mortos, tem uma coisa de uma hora ali, de uma... Seria uma hora segura para si. Você não mata uma coisa desumana que é a guerra, existe uma coisa de humanidade que é uma ordem. É, teoricamente, é isso, mas a gente vê durante a peça que exatamente isso não acontece, né? Porque o que eu acho interessante nesse texto é isso, assim, eu fico muito... Eu realmente, verdadeiramente, fico muito impressionada que no século XXI, 2015, o ser humano ainda acha que ele resolve as coisas através da guerra, que ele tem o direito de ir lá e matar um semelhante só porque essa pessoa, esse semelhante não pensa igual a ele, seja religiosamente, seja politicamente, seja econômico. Eu acho isso inacreditável. A gente evoluiu em tantas coisas, né? Porque o homem fazia guerra quando ele estava lá na época das cavernas. Hoje em dia já tem foguete que já vai à lua, já tem carro, já voa, já tudo, mas ele continua fazendo guerra. Pelo contrário, ele aprimorou as armas para fazer guerra, para ir lá e matar uma pessoa igual. Como é que alguém pode achar que tem o direito de ir lá matar outra pessoa? Não, e é um tema muito atual, né? Muito atual. Aliás, um filme que está fazendo muito sucesso é o Sniper americano, quer dizer, que fala exatamente desse assunto. E aí a sua personagem chega, a invasora, digamos assim. Mas tem outros personagens também que chegam nesse mesmo horário? Tem, tem, tem. A Helen é sempre... Michel Bercovitch, que faz um outro personagem. Tem o Darlan Cunha, que faz um outro personagem. Tem a Daniela do Rosário, que faz outro personagem. E tem o Daniel Infantini, que faz outro personagem. São seis personagens que chegam, né? É, seis que chegam. E interagem de uma maneira ou de outra. E o cenário é da Daniela Thomas, como eu falei, e é uma coisa um pouco... Para dar essa sensação de claustrofobia mesmo. É, o pé direito é rebaixado, é belíssimo o cenário. Mas realmente, a ideia é que o que acontece está sempre para cima da nossa cabeça, né? A gente está ouvindo coisas de fora o tempo todo. E é um lugar ali... E dessa coisa da claustrofobia, assim, sabe? É um lugarzinho protegido, um esconderijo dela. E como é que vocês sentem o público brasileiro reagindo? Porque a gente sabe que é um tema mundial, né? É um tema atual para caramba. Quer dizer, a gente tem guerras toda hora, né? Tem uma tensão de que uma guerra aqui ou acabou de acontecer ou pode vir a acontecer em qualquer momento e tal. Mas o Brasil, ele ainda tem uma coisa de que a nossa guerra é um pouco outra, assim, né? Quer dizer, a gente tem a nossa própria, os nossos próprios questões aqui internas. Como é que as pessoas estão reagindo a esse tema? Poxa, eu acho que estão reagindo muito bem. Porque, assim, eu acho que uma das coisas muito boas desse espetáculo é isso, assim. A guerra, justamente, ela não está em cena, mas os efeitos dela. E isso é humano, né? São sentimentos humanos. Então, assim, as pessoas conseguem enxergar naquilo uma metáfora para outras coisas. Que acho que é o ponto, assim, da gente trazer uma peça que começa para cá também. Porque tem que dialogar com tudo. E uma pessoa que foi assistir, falou uma coisa muito legal, que ele falou, achei incrível. Porque ele falou justamente isso. Não é a Síria, não é o Afeganistão, não é o Iraque, não é o Brasil, nos Estados Unidos. Mas é o meu porão interno. É bonito isso. Eu achei, assim, que a peça fala... Tem esses ecos, assim, esse diálogo com os nossos porões internos, assim. Então, acho que a peça fala disso também. Olha o ser humano. É, exatamente. Como a gente está comentando isso no programa, né? O ser humano, essa praga que toma conta da terra. Exatamente. E que é tão plural, né? Que tem esse lado tão horrível, mas também tem um lado que a peça mostra, que é esse lado do você continuar acreditando na relação, de você querer ainda ajudar, apesar de estar na situação, você querer ajudar o outro. De você entender que é junto com o outro que você pode ir pra frente. Então, ele mostra... É uma peça que não é chapada, sabe? Ela mostra o ser humano na sua grandeza e na sua miudeza. Eu acho muito interessante por isso, assim. Então, está no Sesc Bom Retiro, é isso? Isso. Isso. De sexta a domingo? De quinta a domingo. Olha! É! Que maravilha! Temos quinta-feira! Eu adoro! Nossa, quando eu era criança tinha a peça de quarta a domingo. E tinha a sessão de segunda e terça, a peça de alternativa. E duas na quinta, duas no sábado. Sim, que legal! Muito bom! Mas o Sesc é legal porque é um espaço assim, né? Que te dá, realmente, também abertura pra esse tipo de coisa, né? Agora, tem um horário que é... O sábado é um horário mais cedo, não é isso? Ó, é o seguinte, é sexta... Quinta e sexta às oito da noite. Sábado às... Sempre mais cedo. É, sábado às sete e domingo às seis da tarde. Então, oito, oito, sete e seis. Bom, vocês continuam aqui, tá? Daqui a pouco a gente tem as nossas dicas culturais. Nenhuma palavra, só imagens. É assim que o desenhista uruguaio Hervásio Trotti está conquistando uma legião de fãs. Na última semana, ele esteve em São Paulo terminando um belíssimo mural que está exposto no Sesc Ipiranga. A mim sempre me costou dibujar. Sempre se me hizo mais fácil fazer o guião, a ideia, o conceito. Pienso que o não saber dibujar muito bem, me jogou, o usé a meu favor. Creou um mundo o mais sencillo possível para poder expressar uma ideia. Você busca um pouco o paradoxo? De alguma maneira, isso me lembra o que o Magritte fazia. É parte do guião, é parte de fazer uma história. Porque por mais que seja uma imagem sola, há uma sequência. Eu posso fazer uma pessoa com sua sombra. Isso é uma ilustração. Eu trato de que tenha um guião, que passe algo com essa sombra. Você tem alguns temas recorrentes, né? A chuva, a sombra, o espelho. Além da chuva, outro tema que aparece muito ligado à chuva é o guarda-chuva, né? Que é uma coisa meio, ao mesmo tempo surrealista, meio Chapliniana, né? Eu tenho influências de Chaplin, por exemplo. Chaplin, este, o humor mudo, o humor de situação, o blanco e o negro, essa coisa muito de clown, de payaso. O Steinberg, né? Também te influencia. Bom, Saul Steinberg foi muito importante. O blanco e o negro, também mudo, sem texto. Um dibujo muito limpo, muito despojado. E às vezes a linha deixa de ser uma linha para ser um elemento concreto, né? A linha passa a ser um ator, já de por si. Os padres são exiliados políticos. Eram artistas também. E na ditadura tomaram algumas posturas de luta. Fomos à França, depois com França fomos a México, E depois com a México, voltamos à França. Essa experiência, ao mesmo tempo, política dos seus pais, e essa experiência nômade que você teve, está presente aqui, de alguma maneira? Agora que eu leo, me dou conta que há muitas coisas que são parte dessa nostalgia, do desarraigo. Foi muito tormentoso, mas foi muito lindo também. O dibujo, encontrei paz. Eu sempre encontrei muita paz. Posso pedir uma dedicatória, então? Sim, tá bom. Vamos lá. Muito obrigado, Trude. Que linda. A dedicatória mais bonita que eu já recebi até hoje. Muito obrigado. Boa noite. Pois é, nós temos quase um time de futebol aqui no nosso estúdio. São os músicos da banda Líquidos Ambiento. É um octeto que faz um som recheado das mais diversas influências, tipo música eletrônica, rock, funk, dub, new jazz, entre outras. É um verdadeiro banquete musical que apresentamos a partir de agora. Então é hora do som, não é? É hora do Líquidos Ambiento. É hora do Líquidos Ambiento. É hora do Líquidos Ambiento. É hora do Líquidos Ambiente. Tá bom. É hora do Líquidos Ambiente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o som? O som tem... O grande diferencial tem essa... essas cordas simpáticas que tem aqui embaixo, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. chamado para tocar guitarra, porque eu trabalho mais como tecladista, né? Sim. Então, está massa, é uma delícia tocar som. Mas aí, como é que é? Você vai pela pegada do som e aí você vai junto, é isso? Não, a gente estuda e copia o que o cara fez, né, meu? Ah, é? Assim, eu subi, né? Eu fazia certinho. A palavra é a lei, já disse o outro ali. Tá certo. Bixiga 70, vocês estão devendo uma visita aqui para a gente. Daqui a pouco a gente chega com o disco novo. Com o disco novo? Tá certo. E eu falei certo tudo aquilo que eu falei de dub, de psicodelia, de rock, tudo... Tudo incluído no pacote aí. O dub a gente gosta muito, né? Porque ele é um... Na verdade, ele é uma forma que a gente faz música, né? Assim, o jazz é porque tem aquela aproximação com a música eletrônica. O rock porque o Lelo é um cara que tem uma pegada bem rock and roll na guitarra e a gente queria trazer muito isso para o Líquidos. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Belíssimo, belíssimo disco. Eu sei. O meu diretor está avisando que vocês vão voltar no final do programa, com certeza. Vocês vão voltar. O disco está aqui. Oyster. Ostra. Por quê? Rapidinho. O Fernando, que criou o nome Líquidos Ambiente, falou... Pô, cara, vamos dar uma viajada dentro da ostra, porque tem a sonoridade, aquela coisa. Ele propôs... Tá bom. No final do programa, então, vocês voltam com o Bandit? Exatamente. O Bandit, o cachorrinho do... Jota... Jota... Jota Quest? Não. Jota Quest. Marina, é com você. Valeu, Cunha. Daqui a pouco tem mais Líquidos Ambientes e a gente já volta com as nossas dicas culturais. A Débora Evelyn e a Isabel Wilker vão participar, hein? Até já. Tchau. 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 Tchau.